Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. A TV Saúde Quanto é um programa que eu gravo semanalmente, se você está chegando por aqui agora, onde eu exatamente respondo uma pergunta. Então, se você tem uma pergunta sobre saúde, qualidade de vida, física quântica, lei da atração, neurociência, epigenética, sobre transformação pessoal, liderança, enfim, sobre como se transformar em uma pessoa melhor, manda a sua pergunta, quem sabe na próxima semana a gente está gravando aqui a sua resposta, tá? Então vamos para a pergunta de hoje, que é a pergunta do Gabriel Beigelman. A pergunta é sobre refrigerante. É uma pergunta interessante, que eu sei que essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? O refrigerante é ácido, isso é um fato. Mas qual é a diferença, então, de eu tomar um suco de limão ou laranja, que são ácidos também, e tomar refrigerante? Mas estou colocando apenas o fator de ser ácido, não estou levando em conta todo o lado químico. Então, olha, Gabriel, o que acontece? Há uma diferença muito grande entre o refrigerante e você tomar uma limonada ou um suco de laranja, né? Eu, particularmente, tomo suco de limão em jejum todos os dias, né? De preferência também um limão orgânico. Então, isso parece ser um paradoxo, né? O que acontece é que você tem um refrigerante, ele tem um nível de acidez muito alto, em torno de 2 e alguma coisa, né? E ele tem uma quantidade de açúcar muito grande, né? De açúcar muito grande. Então, açúcar, principalmente açúcar branco, às vezes é xarope de milho. Normalmente, eles usam também, é quando é um xarope de milho, normalmente, hoje em dia, é tudo transgênico. Esses alimentos transgênicos, eles são cancerígenos, comprovadamente. Eles afetam a estrutura genética de bactérias do bem, que nos fazem o bem. Então, é uma bomba relógio, né? Essa questão do transgênico é uma bomba relógio. A gente não sabe onde vai parar, porque é algo geneticamente modificado e que não está conectado com o processo evolutivo, que demorou bilhões de anos a trazerem a chamada de sementes crioulas, né? Então, você está tomando, quando você toma refrigerante, você está tomando corantes, acidulantes, ou seja, conservantes, porque aquilo ali pode ficar um ano, dois, sei lá quanto tempo dentro de uma garrafa, sem estragar, né? E aquilo ali não deteriora, né? Então, ali tem um monte de produtos químicos, agressores. Todos esses produtos químicos, eles são exatamente, eles são alienígenas, eles não existem na natureza, e uma quantidade de açúcar muito grande, né? Então, o refrigerante, ele está por trás de muitas doenças, como diabetes, a obesidade, que também afeta, que leva as pessoas a adoecerem mais facilmente, alcança doenças articulares e por aí vai. E é um alimento que o... não é um alimento, né? É um alimento vazio, de caloria vazia, né? O tempo só tem muito açúcar, e ele termina exatamente acidificando absurdamente o nosso sangue. Aí você me pergunta, mas o limão também não é ácido? E a laranja também? Sim, a diferença é que você tem... aí você não tem um produto alimentício, né? O refrigerante é um produto alimentício, é feito de coisas que não existem na natureza, né? É totalmente sintético, é um monte de coisas sintéticas, né? Até a qualidade da água é duvidosa também, né? Já quando você coloca... você toma um suco de limão, um suco de laranja, você está colocando um alimento, né? Um alimento, ou seja, é algo que a natureza produziu. E aí, em função dos nutrientes que ele traz, das vitaminas, dos sais minerais, o que é que acontece? O nosso organismo faz uma releitura, né? Faz uma releitura e transforma o limão no alimento alcalino. Então, é uma mágica do nosso corpo, né? Ele faz essa mutação, essa simbiose, ele faz uma transformação no alimento e ele passa a ser exatamente um alimento extremamente alcalino. Então, eu recomendo também nessa questão da alcalinidade, é também o bicarbonato de sódio, o sal rosa do Himalaia, é a flor de sal que é feita aqui no interior do Rio Grande do Norte, eu recentemente estive lá no Rio Grande do Norte. Então, é um sal de altíssima qualidade também. Então, tudo isso e as frutas, de um modo geral, tudo que vem da natureza, né? Eles tendem a alcalinizar o sangue. E a diferença é que o sangue alcalino é o nosso estado natural de saúde, né? Dificilmente uma bactéria sobrevive no meio alcalino, dificilmente uma célula de câncer também sobrevive no meio alcalino. Então, é um meio saudável. Já o meio ácido é um meio, é exatamente onde você está fragilizado, o seu terreno biológico está frágil. E aí, onde você fica suscetível às doenças, é aí onde as células cancerígenas proliferam, né? E aí, buscar exatamente essa nutrição, sair do produto industrializado, do produto alimentício. Então, é muito importante isso, né? Sair do produto alimentício e voltar a se alimentar com alimento de verdade, isso faz uma diferença gigantesca, Gabriel. Uma diferença gigantesca, que é o que está por trás de tanto adoecimento, né? Na própria Organização Mundial de Saúde, 80% das doenças poderiam ser superadas só com mudanças de hábitos alimentares. Então, a gente entrou nessa roda-viba de comer coisa que está dentro de pacote, de caixa, né? De lata, né? E tudo isso, para ficar ali, às vezes, há anos, dentro daquela enlatada, empacotada. Então, tem que ter produto químico. E produto químico é um agressor do seu corpo, ele acidifica o seu sangue e vai tender a fazer com você a doença. Já os produtos naturais, não, eles trazem exatamente uma composição que é similar ao nosso corpo, é absorvida pelo nosso corpo e promove, né? Promove a saúde e nos previne da doença. Então, tire o refrigerante da sua vida, que certamente isso vai fazer uma grande diferença. E não só tirar o refrigerante, vá tirando os produtos alimentícios, vá substituindo por alimento de verdade, que isso certamente vai impulsionar a sua saúde, a sua qualidade de vida. Lembre de compartilhar a TV com a pessoa que você gostaria que conhecesse esses temas, que está querendo viver com mais qualidade de vida, com mais saúde, se prevenindo das doenças. Curta, se você gostou e deixe a sua pergunta, que será um prazer, quem sabe, na próxima TV Saúde Quântica também estar respondendo aqui. Lembrando que dia 20, 21 e 22 nós temos o maior evento de saúde quântica do mundo acontecendo aqui em Recife. Vai ser algo extraordinário, são três dias com atendimentos de terapeutas gratuitos e palestrantes do Brasil e do mundo aí, trazendo o que há de mais novo e revolucionário em termos de conhecimentos que impuderam e que promovem saúde e qualidade de vida. Um grande abraço e até lá. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição, ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. Música 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 Música